A gente vai dar um tempo de falar sobre as consequências das chuvas aqui em Teresina e retomar o assunto coronavírus, porque os idosos devem ter atenção e cuidados redobrados com essa pandemia de coronavírus. Mais informações quem traz é a nossa repórter Lalesca Setúbal, que está ao vivo lá no centro da cidade, no Palácio de Karnak. A Lalesca vai conversar a partir de agora com a doutora Amariles Borba, infectologista Lalesca. As pessoas viajam muito, as pessoas se encontram muito e nós temos a mudança no meio ambiente. E qual, não é importante a gente falar sobre as maneiras de se prevenir, como? Bem, prevenir, primeira coisa, hidratar, hidratar, urinar transparente, feita a água que bebe. Por quê? Porque se seu rim está, beleza, funcionando em sua plenitude, com toda a sua capacidade, o seu pulmão e o seu coração também vai ser favorecido pelo rim estar trabalhando direito. E além disso, por exemplo, no nosso aparelho respiratório, quando a gente está urinando que não é transparente, quer dizer, com cor amarela, amarelo escuro, vermelho, isso é sinal de que você está desidratado. Se você está desidratado, as secreções do aparelho respiratório, que vai daqui da boca do nariz até lá embaixo, o brônquio, fica espessa, fica grossa. E com isso, o que acontece? As bactérias oportunistas têm a sua vida de reprodução muito ampliada. Então, pelo menos, três tipos de bactéria, como as pneumococos, são bem sem, tem as pseudomuna, que dá uma infecção muito grave, e o estafilococos. Então, são os três mais frequentes. Então, com isso, você mantendo a alimentação adequada, mantendo a sua hidratação muito boa. Então, você está favorecendo a que seu corpo tenha toda a força do mundo para combater a invasão desse vírus. Doutora Marilise, para a gente finalizar, qual o cuidado que a senhora recomenda para nós, jornalistas? Bem, primeiro, lavar a mão. Vocês têm que se alimentar direito, têm que se hidratar direito, e não ter medo. Vamos confiar no que nós sabemos. Para isso, nós estudamos. A ciência está a nosso favor. A ciência nunca mostrou tanta informação como nos últimos 90 dias. O vírus da Zika levou cinco anos para ser identificado. O Covid não levou nem 70 dias. Então, isso mostra que está todo mundo unido, trabalhando. Então, precisa, os governantes, vocês da imprensa, e a população, a gente se juntar. Porque juntos nós seremos fortes e vamos vencer mais essa batalha. Muito obrigada, doutora Marilis. Então, essas são as últimas informações que a doutora Marilis dá para a gente e sugestões também de cuidados que nós devemos tomar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.